Acaba se tornando uma realidade essa violência contra os idosos nesse período. Principalmente em razão da vulnerabilidade dessas pessoas. O que a gente alerta é que os idosos tomem o máximo de cuidado, o máximo de cautela para evitar serem vítimas desse tipo de situação. A gente alerta para evitar permitir a entrada de pessoas estranhas na residência, pessoas que ela não sabe qual a origem ou a procedência. Sempre checar as informações antes de permitir que alguém entre na sua casa. Qualquer dúvida, entre em contato com a polícia imediatamente, pode ligar na Polícia Militar no 190 se tiver alguma situação anormal. Delegado, o que acontece muito é que assim, né? Às vezes, por exemplo, tem um idoso que já está sozinho ou sozinho, ou até o mesmo casal que mora ali sozinho, e aí tem os filhos, mas cada filho com os seus filhos também, cuidando da vida. E às vezes, aqueles idosos, eles sozinhos, eles chamam a atenção até mesmo da vizinhança. Claro, quando se trata de uma vizinhança, que a gente tem que desconfiar, né? E é natural que eles gostem de fazer amizade com o vizinho, com o outro, com o comerciante, com o outro, conversem. Normalmente, são pessoas que se ficam mais sozinhas, se tornam mais carentes. Aí também mora um perigo, não é? Porque é ali que pode se passar uma informação de que ele está sozinho. Como que a gente pode evitar, por exemplo, falar um pouco mais da vida desse idoso? Evitar passar informações, né? Precisa sobre a rotina desse idoso, qual período que ele está sozinho, se ele não tem contato com nenhum outro familiar. Evitar essa exposição máxima. A gente entende a dificuldade desse isolamento, quanto gera psicologicamente uma dificuldade para esse idoso. Mas a gente avalia, né? Passa como orientação para os idosos evitar a exposição de sua vida pessoal. E a gente tem a violência, não apenas a violência física, tem uma série de outras violências que esses idosos são vítimas. Podem ser violência psicológica ou a exploração financeira, que acaba sendo a porta para todos esses outros tipos de violência. Sempre essa motivação financeira para obter alguma vantagem desse idoso acaba acarretando uma série de consequências. Então, sempre que tiver qualquer tipo de solicitação de vantagem financeira, de algum valor, que esse idoso tente a ajuda de alguém, de algum familiar, um vizinho. A gente acredita que a população não pode ser omissa em relação ao cuidado desses idosos. Uma vez que muitos deles moram sozinhos, não têm familiares, é uma questão de um vizinho ali próximo, ao observar qualquer situação anormal, que comunique à polícia, passe a ajudar esse idoso naquela situação ali, para evitar prejuízos maiores. A gente está falando, né, doutor, principalmente dos casos, né, que foram os mais recentes, o Intrindade, em que quem cometeu o crime era uma pessoa que morava no lote ali da idosa, né, que a idosa alugava um barracão, enfim, uma casa para essa pessoa, ou seja, confiava nessa pessoa, e no outro caso que aconteceu aqui em Goiânia, no Jardim América, de criminosos que entraram na casa, né, de uma idosa também. Só que quando o senhor fala da questão da agressão psicológica, verbal, e até mesmo, né, de extorquir os idosos, a gente pode falar até da família, que muitas vezes pode cometer esse tipo de crime, né? E aí a gente faz o alerta para os vizinhos que perceberem um filho que às vezes agride, que às vezes maltrata, aquele idoso que está mais escondido e ninguém está vendo, porque isso, infelizmente, também acontece, né, doutor? Sim, é uma triste realidade. Na delegacia do idoso, hoje a gente tem, a maior parte dos autores desses crimes são familiares. Então, são pessoas próximas daquele contato do idoso ali. Pode ser familiar, pode ser uma pessoa que está morando na residência, ou mesmo um alerta que a gente tem feito bastante em relação à contratação de cuidadores, que a família se verifique a procedência daquele cuidador ali, se tem formação, habilitação para estar prestando aquele tipo de cuidado aos idosos. Tem sido recorrente situações que pessoas não capacitadas são contratadas para cuidar desse idoso e acabam gerando mais prejuízos do que benefícios para ele. É, às vezes aquela pessoa não capacitada, ela acaba saindo mais barato, mas é aquele barato que sai caro e que não se trata só de um prejuízo financeiro, se trata de um prejuízo que muitas vezes o custo, o que vai custar vai ser a vida desse idoso, né? Mesmo que seja por pressões e agressões psicológicas que esse idoso sofra. Então, a gente como delegado está acabando de falar, tá, gente? Na maioria das vezes, os casos registrados que chegam à delegacia acontecem dentro de casa, que são de familiares ou até mesmo dos próprios cuidadores. Então, tem que ter muito cuidado com os idosos. E ouvir, né, doutor? Porque assim como a criança, eles precisam perceber que a gente confia neles, que a gente não está, porque muitas vezes a pessoa fala, ah, não, ele está delirando, está velho, está gaga. Tem gente que fala isso. Então, tem que ouvir, tem que mostrar que eles podem confiar na gente. Sim, a gente tem que demonstrar ao idoso segurança para ele confiar. Entender quais são as necessidades dele, o que ele está passando ali. Ouvir é fundamental. Para a gente avaliar realmente se aquilo ali é de fato, está acontecendo uma situação de risco ou se pode, eventualmente, ser situações de fantasia da realidade. Mas, se a gente não ouvir, a gente corre um sério risco de ser omisso e ser conivente com algum tipo de agressão física ali, algum tipo de violência contra esse idoso. Obrigado.